Estamos em Belém, quando eu achava todo dia, achava o dia todo. Aqui em Belém, a casa do meu pai, não tinha porta fechada pra ninguém. Todo mundo frequentava a nossa casa e era música de dia, de tarde, de noite, de madrugada. E eu meio que cresci nas almofadas, ouvindo as pessoas tocando na minha casa. Quando um faltava, ou quando um chegava atrasado, eu me metia e fazia as outras vozes. Fazia a segunda, eu pequenininha, né? Meu avô é professor de violão, meu outro avô aqui em Belém era regente, maestro de banda, de coreto, que tocava aqui. Ou seja, uma família muito musical e não planejei ser uma profissional da música. Naturalmente, isso foi acontecendo, principalmente quando eu tive que me sustentar nos Estados Unidos. Eu fui estudar música lá e tive que trabalhar. Aqui trabalhei com o Gilberto Desmonte, lá trabalhei com o Jerry Mulligan. Então, assim, tive a sorte de poder ter trabalhado com grandes nomes, ícones da música instrumental. Tanto lá, quanto cá. Esse peixinguinha é o meu quarto ou quinto que participo. Eu fiz com o Márcio Montarroz, com o Miúcha, com o Toninho Horta, com o Filó Machado, Aécio Flávio, Tunai. Então, assim, fiz região Nordeste, região Centro-Oeste, região Sul. É maravilhoso você ter um projeto que viabiliza 15 pessoas viajando pelo Brasil. E as pessoas vão lá, agora em Santarém, por exemplo, 700 e poucas pessoas urrando, participando daquela festa. E não tem o que pague isso. E não tem o que pague isso. Quando começa o projeto Peixinguinha, eu já vibrei muito com o fato de conhecer de perto a música brasileira. Isso me deu mais ânimo ainda para continuar na música, porque é o que eu gostaria de fazer, compor e ficar nessa linha da MPB, que é o que eu sempre gostei. Em 82, o Milton da Cimento me assistiu em Belo Horizonte e aí ele falou, vou gravar essa música sua, Coração Brasileiro, e vou produzir seu primeiro disco. A partir dali eu pude deixar de ser funcionário público e fui adiante na carreira da música, vivendo essencialmente dela. Eu continuei acompanhando o Peixinguinha, que ao longo dos anos continuou indo para Belo Horizonte. Eu sonhei tanto de um dia poder fazer parte dessa caravana. Agora chegou o meu momento. Então, até que eu vejo a emoção, estou no Peixinguinha. E nós que nem soubemos nos quereres, buscamos só os passados em dois lados, um que é meu beijo, outro ao lado seu. Eu sei sair cantando sem contar você, que eu sei cantar, mas conto por você, que eu vou seguir, mas vou seguir você. Cheguei a fazer os arranjos do show, ensaiar e no dia pré-estreia do show, eu fiquei doente. Não pude viajar. Foi uma tristeza. Era na primeira caravana do projeto, em 77, um show com a Bete Carvalho e com o Nelson Cavaquinho. Mas aí no ano seguinte a gente fez uma viagem com a Nara e Dominguinhos. Depois a gente viajou com o Radamés em Ata, com a Elisete Cardoso. Depois eu fiz uma outra viagem com a Elisete também para o Nordeste. Depois eu fiz um projeto com o Chinguinha. Eu tinha feito um trabalho com o João Jaquino, em Du, e a gente foi convidado para fazer com a Leninha Andrade. A gente tem tocado em locais onde não acontece muito shows de música brasileira. As pessoas ficam encantadas, como foi o caso lá de Boa Vista, de Macapá, de Santarém. Eu acho que é uma experiência muito bacana tocar para essa gente, sentir o calor, o carinho dessas pessoas. Nesse show a participação da gente é tocando o choro. Mostrando um pouco do choro tradicional, da música do Pixinguinha, do Radamés e da produção contemporânea de choro, que está representada pelo meu trabalho. O Pixinguinha não é de nenhum governo, ele é da nação brasileira. Entendendo o Pixinguinha dessa forma, todo governante vai fazer o seu papel, que é trazer de novo para a sociedade aquilo que pertence a todos. Pixinguinha tem essa função de unir os mais diversos estilos e provar que você consegue mesclar. As plateias são impressionantes, elas vibram com a música, vibram com essa variedade da música brasileira, que afinal de contas é isso que o Pixinguinha pretende alcançar, mostrar para muita gente a riqueza da nossa música. A reformada do Pixinguinha é um presente que o governo dá à população e a gente também de poder voltar a ter contato com o público de cidade que no circuito normal, comercial, você dificilmente tem acesso. Então eu acho que esse ano e essa edição do projeto tem um sabor especial para mim e para todo mundo que está participando por conta disso. Eu acho que esse projeto hoje tem uma importância ainda maior do que ele tinha quando ele foi criado. A uniformização do som que toca no rádio, ela tem tirado de circulação várias expressões musicais que são muito importantes para o Brasil, para a nossa cultura, são historicamente fundamentais na nossa formação. E o projeto devolve às pessoas a possibilidade de ouvir esses trabalhos. O projeto Pixinguinha é fundamental, vital hoje para a saúde da diversidade musical brasileira. O projeto Pixinguinha é fundamental, vital hoje para a saúde da diversidade musical brasileira. O projeto Pixinguinha é fundamental, vital hoje para a saúde da diversidade musical brasileira. Essa região especial tem uma característica, porque as cidades são muito longe. Não é igual São Paulo, você passa de uma cidadezinha e já tem outra, entendeu? E os voos que existem são uma loucura, porque fizemos o show, aí saímos meia noite do hotel para poder fazer o check-in no aeroporto uma hora da manhã, pegar o voo às duas, chega em Brasília às sete horas da manhã, mas você está em outro fuso horário, porque o fuso horário é duas horas depois lá, e aí você vai para Brasília, chega em Brasília, pega ônibus e vai para Nápoles, chega em Nápoles, é uma loucura. Eu não tenho muita dificuldade de voo, nem de fuso, porque músico já troca dia pela noite, eu já sou, né, o meu fuso já é, normalmente é tudo trocado, né. E a gente começou fazendo, principalmente, música para criança, inicialmente, né. Quer dizer, todo mundo, estudante querendo pesquisar choro, música brasileira, assim, escolheu o repertório que era para ensinar para as crianças esse repertório, e para a gente também aprender, era a função dupla, né. O grupo já tem, olha, pelo menos 15 anos de existência. O nome também coube muito direitinho por causa da explicação que a gente dava, que era cortar o rabo da lagartixa. O rabo primeiro se mexe muito, então era o ritmo que a gente tocava, que era o ritmo agitado, tem uma xixi, choro. E a outra explicação era que o rabo da lagartixa, quando você corta ele, ele nasce de novo. Então, por mais que fosse uma música que você não tivesse, tipo, uma divulgação, nem um incentivo muito grande para as rádios, ele está sempre nascendo de novo. A gente tinha um movimento de resistência, a gente está sempre querendo tocar. Onde começa mesmo esse interesse foi quando o meu avô recebeu uma serenata, daquele trio bem típico do Paraguai, que é a harpa, sanfona e violão. E aí o instrumento de corda, que é a harpa, me chamou muita atenção. Mas como a harpa era muito difícil de ter acesso, o violão era o mais fácil, minha mãe tinha um violão que estava lá jogado, e aí comecei a tirar as músicas. Como eu ouvia muito música também flamenca, então o Paco de Lucia, que é um violonista extraordinário, foi o cara que mais me influenciou, por causa da velocidade e tal. E lá na nossa região se toca muito com paleta, mas eu queria tocar igual o Paco, com o dedo. Foi assim, foi ouvindo um pouco dessa mistura, dessas músicas de fronteira, e também um pouco de flamenco, que fez com que se tornasse esse trabalho, que vocês vão poder apreciar hoje. Comecei a minha carreira há muito tempo, no tempo do rádio ainda. Eu morava aqui no Rio, no Morro do Querozene, lá no Catumbi, e fazia a samba com os bloquinhos dali. Aconteceu o seguinte, eu fui visitar um cliente na Avenida Rio Branco, às 8 horas da manhã, cheguei um pouco mais cedo, e fui tomar um cafezinho, num barzinho, quando toca no rádio a música. A Esperança Verdeira, cada beleza deixada nos cantos da vida, que ninguém quer e nem mesmo procure encontrar. Aí eu pergunto, vem cá. E eu tomei aquele susto, claro. Vem cá, e aí? E ele falou assim, pô, cara, esse cinema tá tocando a noite inteira, eu já sei de qual. Pô, eu afruxei a gravata, em vez do cafezinho, pedi um chupo, às 8 horas da manhã, eu não trabalhei mais esse dia, e daí nunca mais eu coloquei uma gravata. A gente tá vivendo 24 horas por dia junto, né? Come, dorme, toma café. Tô conhecendo o Delcio, apesar de ter, assim, conhecido ele, mas você conhece a trajetória da pessoa, conhece as músicas todas dele. Marcelo Loureiro, por exemplo, que é esse artista regional. Tem uma coisa da integração do grupo, que é muito interessante, muito forte. Se une culturas, estilos e linguagens musicais diferentes pra um público diferente que, geralmente, não teria nenhum acesso a esse tipo de show. O projeto Pixinguinha me impressiona, a qualidade dos músicos que estão envolvidos. Ah, eu vim com o projeto em cima, nem o artista em especial não, foi o projeto mesmo. E você simplesmente não viu o que ficou... Pode vir aqui, ó! Pode vir aqui, ó! Acreditaram... 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 Eu acompanho o Pixinguinha desde as primeiras edições na década de 70 E é sempre muito empolgante assistir esse projeto Porque a gente sempre pode conhecer um pouco mais do Brasil É o Brasil vivo, é o Brasil vivo e tem que ser entendido por aí É o Brasil vivo e tem que ser entendido por aí